Eu cliquei em deixar na porta. Sua desobediência vai ser denunciada para a central das portas. Alexei, sou eu. Abre aqui. Yelena? Espera aí! Yelena? Oi, pai. Desculpa pela demora. Eu estava numa ligação importante, altamente confidencial. Muito trabalho, muito trabalho. Muitas coisas ao mesmo tempo. Se sente realizado? Ah, sim. Sim, super. Até demais. Mas por que você quer saber o que... o que te trouxe aqui? Tem alguma coisa errada comigo. Um vazio. Eu ando à deriva. E eu não tenho um propósito. Achei que me lançar de vez no trabalho fosse a resposta. Uau! Eu não tenho um propósito. Ah, não, não. Quem é você? Ah, eu sou o Bob. Quem enviou você, Bob? Ninguém. Vocês todos foram enviados? Todo mundo aqui fez coisas ruins. Espionagem. Roubos de laboratórios. Roubos de laboratórios. Assassinados. Tá, e daí? Daí que alguém quer nos matar. O que que é isso? Nós fomos criados com essa crença de que existem pessoas boas e existem pessoas mais. Qual é o plano? Não vai ser bonito. Mas uma hora, você percebe que existem pessoas más e pessoas piores ainda. e nada mais. Olha só vocês. Que fofinhos. Não se preocupem. É a prova de balas. Mas não era a prova de balas! É a prova de algumas balas. Aquele é o Bucky? Isso não é bom. É a prova de balas. Muitas bil vagas. É a prova de balas. Muitas abas! Muitas bem testatas. Muitas biasas.